As recordações Me dão certeza que esse nosso amor valeu Ficam as emoções Ontem, por acaso, achei o seu brudinho Hoje eu me lembrei Do seu aniversário, por isso liguei Pra te dizer, amiga, que eu te quero bem Felicidades, paz, saúde, parabéns Sinto saudades desse dia Há um ano atrás São tantas coisas pra dizer Melhor ficar Com essa mensagem de carinho Pra você Antes da sua secretária Desligar Te quero bem Te quero bem Felicidades, paz, saúde Meus parabéns Te quero bem 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 Felicidades, paz, saúde Meus parabéns Meus parabéns Felicidades Felicidades, paz, paz, paz E praw nicasro, amém Sua secretária desligar Te quero bem Te quero bem Felicidades, paz, saúde Meus parabéns Te quero bem Te quero bem Felicidades, paz, saúde Meus parabéns Te quero bem Te quero bem Felicidades, paz, saúde Meus parabéns Te quero bem Te quero bem Felicidades, paz, saúde Meus parabéns Meus parabéns Te quero bem Olhe Obrigado.